Sete homens tentaram assaltar uma agência bancária no município de Novo Airão. Houve troca de tiros e duas pessoas ficaram feridas. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. Pois é, os homens estavam armados com fuzis e pistolas quando invadiram a agência em Novo Airão. O assalto foi logo no início do expediente de hoje e eles renderam dois seguranças, funcionários e clientes. A polícia chegou quando o grupo tentava abrir um cofre do banco e com a chegada da polícia houve troca de tiros. Duas pessoas ficaram feridas, uma funcionária e um PM. Eles foram levados para um hospital do município e não correm risco de morte. Os assaltantes não conseguiram levar nada no roubo, mas eles fugiram pela M352 com o destino a Manacapuru. Na fuga, eles ainda levaram cinco pessoas dentro do carro e deixaram três dos reféns no quilômetro 22 e seguiram o caminho. Os outros dois foram deixados em seguida na estrada. A polícia de Manacapuru, junto com o Departamento de Repressão ao Crime Organizado e o Grupo Fera foram até o município de Novo Airão para reforçar os trabalhos de buscas pelos suspeitos. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. O Tribunal de Justiça do Amazonas lançou hoje um projeto que vai reduzir o uso de papéis em documentos e com isso os gastos devem diminuírem até 50%. O projeto já começa a entrar em vigor amanhã. Agora as intimações, alvarais, citações e outros documentos vão ser enviados pela internet para as instituições públicas. Se for por meio do Oficial de Justiça é um pouco mais demorado. Fora que existe também a questão da inconsistência do endereço. Muitas vezes o correio não consegue entregar em razão dessa inconsistência. E esse mecanismo acaba com esse problema. Nós temos ali uma comunicação imediata. O Tejan gastava 300 mil reais por mês com papéis. Com a redução, a economia será de 2 milhões de reais. Mas é uma economia do Poder Judiciário. Mas vai haver economia também com os demais órgãos estaduais e para as empresas privadas também. Portanto, essa economia vocês podem projetar 5, 6 vezes mais. Essa também vai ser uma forma de ajudar a Polícia Civil. No momento em que o juiz requisitar um preso, essa ordem é imediatamente feita e chega já na caixa postal do destinatário. Ou seja, eu não preciso mais estar deslocando ninguém do Poder Judiciário, nem o órgão destinatário tem que estar me comunicando de que estará enviando aquele preso. Sem órgãos públicos como o Ministério Público, Defensoria, Secretarias do Estado e do Município vão começar a trabalhar dessa forma a partir de amanhã. As empresas privadas também podem aderir ao projeto. O Tribunal Regional Eleitoral firmou na tarde dessa quarta-feira um convênio com o Exército Brasileiro para a execução do projeto Amazônia Conectada. E vai levar internet banda larga ao interior e comunidades ribeirinhas. O repasse é de 1,5 milhão de reais e será usado para fazer a Inflovia com a Arima Naus. Com o projeto, o Judiciário Estadual e o Eleitoral vão interligar as varas de justiça e cartórios eleitorais do Estado, fazendo com que os processos possam tramitar por meio virtual. E a Defesa Civil está usando o equipamento que monitora os igarapés aqui de Manaus em tempo real. O objetivo é evitar desastres, principalmente no período chuvoso. O equipamento é chamado de Plataforma de Coleta de Dados Hidrológicos. São três. Dois instalados no Igarapé do Mindu, nas zonas norte e centro-sul, e o outro no Igarapé do 40, na zona sul da cidade. Esse equipamento faz a medição do nível da água e também vai emitir uma alerta caso o Igarapé transborde, por exemplo. Agora um detalhe. Tudo isso é acompanhado em tempo real pela internet e vai ajudar os órgãos, como a Defesa Civil, aqui de Manaus. Ele dá a quantidade de chuva que está caindo no local, ele dá também a chuva acumulada e ele controla o nível do Igarapé. Então, se o Igarapé estiver subindo, estiver próximo de transbordar, a Defesa Civil vai ter condições de ter uma ação mais imediata junto às comunidades que moram próximo ao Igarapé. O monitoramento é feito em tempo real pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres e na Central da Defesa Civil. O Semadem vai ter condições de, na sua sede, estar monitorando essas bacias e, logicamente, os impactos que acontecem na bacia, como também a situação da cheia e as alagações nessas áreas. Mas os alagamentos são mesmo o foco da Defesa Civil. Nas proximidades do Igarapé do Mindu, na zona norte, os moradores têm reclamado das condições do local, principalmente nos dias de chuva. Alaga tudo, inclusive até a minha igreja, lá em cima, aqui mesmo do lado do Igarapé do Mindu. Nesse mês, o Igarapé pega praticamente quase um metro de água dentro. E olha, as chuvas devem ser intensificadas a partir deste mês de dezembro. Tempo instável, nebulosidade variável, com períodos parcialmente nublado, com sol, alguns períodos com sol, mas também certos períodos do dia, bastante nebulosidade e chuvas em áreas isoladas aqui na região. E todos os dias, algum bairro de Manaus fica sem água. Isso não tem acontecido somente nas zonas norte e leste, onde a rede de distribuição ainda é precária. Tem virado rotina. Em quase todas as ruas dessa área, no Petrópolis, falta água pelo menos três vezes na semana. Às vezes o rapaz ali da frente, ele deixa eu pegar água, né, e deixa eu abastecido para tomar banho, para lavar louça. Tem que depender dos vizinhos, porque fica complicado. Sim, com certeza. A Jennifer mora aqui só há três meses. Alguns moradores acreditam que a falta d'água tem relação com essas obras, que começaram antes mesmo das eleições municipais. A dona Alice já nem sabe o que fazer, porque as contas chegam em dia. A falta mesmo fica sem água, principalmente no final de semana. A conta está vindo em dia? Bem, em dia. O problema da falta d'água tem se repetido todos os dias em vários bairros da capital. Só essa semana, Compensa, Cachoeirinha e Petrópolis tiveram falhas pelo menos cinco vezes. O assunto é discutido na Câmara. A bancada de oposição ao governo quer evitar o reajuste na tarifa ano que vem. O aumento é anual, mas incoerente para os vereadores. O serviço de água precisa melhorar. E a Manaus Ambiental, que tem esse contrato, precisa sentar com a sociedade, através dos seus representantes, que são os vereadores da Câmara Municipal, e discutirem quais são as ações que podem ser feitas para melhorar a prestação de serviço. É isso que a gente quer. A concessionária é isenta do pagamento do ICMS na conta de energia elétrica, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual. Isso gera uma economia para a empresa e funcionaria como uma compensação, caso a tarifa de água não seja reajustada ano que vem. Para que a população tenha devolvido o dinheiro que possa ter pago a maior e ficar um tempo que for possível sem o reajuste. O reajuste desse ano foi de quase 11%. A previsão para o do ano que vem está nessa média. Até o fim de dezembro, a concessionária e a prefeitura devem decidir se a conta vem mais cara ou não, a partir de janeiro. Pois é, e começou a valer hoje o aumento na conta de energia aqui no estado. E justamente nesta quarta-feira, os manauenses sofreram com o apagão em todas as zonas da cidade. Semáforos apagados, trânsito difícil de entender. Fica uma desorganização total, porque às vezes os motoristas não têm respeito também. Está tudo apagado, não tem nada funcionando. Caos, né? Agora fica uma loucura, né? Que não tem um marrozinho na rua na hora que a gente precisa, né? Onde tinha gente de trânsito, o tráfego até chegou a fluir. Todas as zonas de Manaus ficaram sem energia elétrica pelo menos uma hora na tarde desta quarta-feira. O apagão fez escolas liberarem os alunos mais cedo. E clientes esperarem muito na fila de bancos e loterias. Seu Raimundo, num calor daqueles, temia não conseguir pagar as contas. Tem energia aí para pagar umas coisas que se eu não pagar hoje, é maior que pagar com multa. Na zona sua, este comerciante teve prejuízos com a venda de sorvetes. Fica mole o gelar sorvete. É um perjuízo quando desliga a energia. No centro da capital, a falta de energia durou cerca de meia hora. O apagão teria sido causado pelo desligamento das duas linhas de transmissão que vem de Itucuruí, no Pará, no trecho que fica entre Silves e a cidade paraense de Oriximiná. As causas do desligamento ainda são investigadas. Hoje, o apagão também atingiu municípios da região metropolitana, como o presidente Figueiredo. Tinha fila nas agências lotéricas de lá. Precisa pagar os documentos, né? Se não tiver como a gente ficar aqui na fila, como é que vai pagar? Se tem sinergia, também não tem como, né? Quem precisou usar os telefones não conseguiu comunicação. O serviço de telefonia móvel também foi interrompido. Foi muito difícil, né? Ficou sem serviço aí há algum tempo. E agora que veio retornar o serviço aí, agora que minha mãe estava preocupada lá, né? E os comerciantes precisaram fechar as portas mais cedo. As pessoas que vinham, a gente não atendia. Dizia não, que não tinha como pesar, né? Que a balança era na energia. Presidente Figueiredo era abastecida pela hidrelétrica de Balbina, mas isso mudou depois que o município foi interligado ao sistema nacional. O apagão revoltou consumidores. Ontem, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um novo reajuste na tarifa de energia, que começou a valer hoje. O aumento é de 21,54% para as residências e 17,78% para as indústrias. A gente fica por aqui e você não esquece que agora o Jornal em Tempo também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo, essa que aparece aqui no seu vídeo endereço. Você também pode acompanhar a gente pelo portal Em Tempo e pelo YouTube. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, 18 e 15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri